Simana, Simana, Simana Você não sai da minha cabeça Do bem que eu tentei Vou tirar você do coração E eu quase virei Já me toquei o que você quer Já deu Por favor esqueça Joga a mãozinha direta lá na frente Gando é assim ó, é assim ó Então para, oh para, oh para Com esse love, me esquece de uma vez Que eu não tô te dando estima Sai, sai, não sai da minha vida Se o jogo acabou, você tá num beco sem saída Para, para, oh para Com esse love, me esquece de uma vez Que eu não tô te dando mole Sai, sai, não sai da minha vida Se o jogo acabou, você tá num beco sem saída Simana, Simana, Simana Você não sai da minha cabeça O bem que eu tentei Vou tirar você do coração E eu quase virei Joga essa mãozinha lá em cima Joga essa mãozinha lá em cima, minha galera Já guarda pro lado e pro outro Que eu quero ver Quem é fã do seu retoque Joga a mão lá em cima, hein Balança, balança, balança e diz Então para, oh para, oh para Com esse love, me esquece de uma vez Que eu não tô te dando nome Sai, sai, não sai da minha vida Se o jogo acabou, você tá num beco sem saída Para, para, oh para Com esse love, me esquece de uma vez Que eu não tô te dando nome Sai, sai, não sai da minha vida Se o jogo acabou, você tá num beco sem saída Você tá num beco sem saída Oh, 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 oh Música